E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Dá uma mordida aqui, ontem, aqui, na boca. Sabe quando você morde a pava boca? Mas tá doendo num grau, que senhor a glória, senhor! Estamos, hein? Lançaram um vídeo novo, hein? E cá estamos, hein? No canal Centro das Batalhas. Olha ele aí de novo, ó. Nossa, 55? Quanto tempo de vídeo que é isso aqui que eu nem vi? 50? Tá no anúncio e não dá pra ver. Já que nós descobre. 55 rimas extremamente viciantes. Vamos ver. E aí, aí, aí. Quase que derrubou no outro vídeo. Já tá querendo cair hoje, de tudo quanto é jeito. E play! Salve, rapaziada. Estão bem? Eu tava com muita saudade de postar vídeo aqui. E esse aqui é um vídeo do resumão desse mês que passou, que a gente conseguiu postar vídeo. E tá muito maneiro. Eu achei agora, eu gostei demais. E eu espero que vocês curtam. Pra quem não sabe, a gente tem no Instagram, que a gente atualiza vocês de tudo do mundo das batalhas. E tem muito post maneiro. E também tem o meu aí pra quem quiser seguir, que vai ajudar demais. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês curtam. E a frequência um dia volta se eu quero antes. Então se inscreve aí pra ajudar a gente. E é nóis. Bora pro vídeo. Tá muito maneiro. Eu tô rindo, mano. Hoje é a cara da comunidade. O Yubi, pra mim é um playboy. Você trouvou com o misereme. Black, que preto é você? Que esse racista do seu lado. Agora me chama. Te invadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Chamou, chamou. Esse é o misereme. Não entendi o fim. Ataque pro melhor. Só atacaram o Yubi. Por isso. E agora você vai se fuder. Se xinguei eu sou batia. Você vai fazer o quê? Ninguém mandou. Você falou que você é de monge. Não vai no seu costume. Pra ganhar de mim. Eu vou 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 ganhar de mim. Que você vai ser o MC Que você vai ser boda e vai estar listado um alto Se se inspirar num guri, você tá fora do nacional Ah, fi Nossa senhora Parabéns pela desencaixada Detrote 1 a 0 Eu tô dando déjà vu Minha vida é um filme Não tô A moral, você é comum Parabéns pela desencaixada Detrote 1 a 0 Você não entendeu, Falcão Volta o Falcão Falcão Só que tem Falcão que quer doar sozinho E que eu sou fardal Eu vou morrer, só que antes vou alimentar os passarinhos do meu ninho Só que hoje aqui a Juve não é aldeia Senta numa perrada e saiu da sempre zone Quem conhece o que ele tá falando sabe que ele já perdeu pra mim E não tem como ele vir me retrucar Sua mente é mais cheia do que a banda de uma tuba E seu papo é mais ponto que as cruas pra chegar lá É puro ódio e eu não rimo por pódio Por isso que agora você é o arrom 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 Eu acho que eu queria dizer que você é o arrombado Tem um som, dois milhão em rua de São Paulo E por que que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem voo Tem vontade de você Eita Encrassado você atacou a minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Nesk Faz um pouquinho Você não pegou, eu pego, eu pego agora Então eu pego Passa aqui, mas você é negra Agora pega o rebubi Pega o rebubi Pega o rebubi Que eu chamava Sabia que eu já tô fazendo agora Tá que nada Faz teu prato Faz Se eu não ia pegar a minha geração Deu ser um passapaz Por que que mora no Olimpo e os gregos Tem um passapaz Deu desvagão e deu desvagando Tipo um pastor Entendendo e disse que tá salvando Tá entendendo Grabo né, take pics Tem que ir pro céu Anote minha chave fixe Ai, 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 ai São, 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 são Dois trilhos do flow Mas calma que eu Te ensino Barreto e do pré É um pata Clima cê sabe Vou esclarecer Ah, ah, cê é maldade Cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulhos JP e Breno Segundo lugar Barreto e do pré Barreto e do pré Eles não ganham do Mano de Graal Não, não Não entendi Bater de corte Mas entendo como Motos famosos na noite Você já sabe que cê é Big Shop Ele falou de partir de cabelo E você, bordão Vai pra puta que pariu Só não te chamo de chaves Que cê não sabe no barro Mas acaba em mim Eu vi essa Eu fiz reação A parada Olhando a sua cabeça Eu achei a bola quadrada Faço sua cova, mano E essa vai ser minha linda Missão Que já acabou na mão do Mar Milão Eu sou muito Mira que o Dery Que anda no inglês Você tá fazendo o terceiro carro O terceiro carro Acho que não Enquanto você vai tá comprando Seu terceiro carro Eu vou tá comprando Minha terceira mansão A sua ideia é pecara Você pensa em dirigir um carro Eu penso em deixar coroa milionária Cenas aleatórias Sabe minha rapaziada No centro das batalhas Vamos lá Você tenta bater comigo Não pode Meu rabo na sua cara Bateu no Tik Tok Vamos falar a verdade A verdade desse teu cu gordo Esse teu putão Eu já comia muito antes De eu ser famoso Bora no papel Rapaziada A gente tem um servidor no Discord Que tem rima 24 horas Então se não tem batalha na sua cidade Se você tá afim de começar a aprender a rimar Ou se tá afim de conversar E trocar ideias sobre batalha de rima Entra que tá muito maneiro E você pode rimar de qualquer lugar do país Ok E fora do país O Johnny te amassa Rouba você Sua carteira Ainda rouba a tua casa Só que não Pra mim você não passa De um vacilão Tenho flow Tenho coragem Tenho rime Procente Não é só dinheiro Que eu tenho mais que você Meu nome se acostuma Vou dar seu dinheiro Pra mim não é porra nenhuma Eu mando você É um ridículo Sabe uma coisa Que você não tem mais Do que eu Cusão Título Ele ganhou milhão por mês E você faz reação É isso aí E você solta o som Aí me liga pedindo Então reage Você não é gavião O que eu tô assando é frango É isso aí Você é magoada Eu não sou gavião Águia só anda com águia Eu vi essa Eu vi essa Eu vi essa Eu vi essa Tá na disputa Respeito suco de fruta Esse pão não é do Bênus Esse pão é do Kauá Cala dó Um pão é do Kauá Então você cheirou um pó Tá ligado Eu te mato Você sabe Tô falando Desse jeito Eu te quebro Mas eu tô improvisando Você é pão É de neto Mas você não canta bem O que adianta você fazer O próximo Ser um rima Rima bem Outro tom A mente demora Então É que eu tô avando Vai no flow desse moleque É a minha nova missão É causar uma nova ação Porque segue flow Então vou ensinar Pra esse mano Como é que se faz show Você nem cartou Não te degolou Você quer uma aula De flow Não te degolou Prazer em ser flow Vem o que que te ensinou Pô Eles rimaram dois minutos No primeiro round Então porque agora Tô cortando a nossa rima Porque agora te motivando Que você não terminou Seu próprio verso E é o guri que te assassina Pra você compreender Eu chego com aquele gosto Como faz trabalho Porra Essa é do E o monstro S.A. falando que eu sou monstro Seu sai do armário Não, 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 não Saiu o armário tipo Mandou um aneto Eu não sei se o que é resenha Que tu não gosta de você Mas isso daí não tem nada a ver O preconceito enraizado Agora eu já pude ver Mas a mesma galera que tava zoando Vai se fudendo Não importa se eu não gosto de você Tudo importa que eu tô com você Olha quem gosta O rei do tanque Ficando o rei do coliseu O rei do coliseu Se não é maldade Você vai tomar um pau Quero que se fuda o rei do tanque Fala comigo Se tiver um nacional É o Cris e o Július O meu pai tem dois de emprego Esse é o Ronaldo Sabe que meu filho Ele é de outro mundo O pai tem dois de emprego Porque o filho é um vagabundo O que é pior? Encaixar todo o decante Ou encaixar em quase nenhum? O que é sequela? É que o CNB Que eu rindo até a capela Na moral Entende nesse beat? Olha só o beat O que é? 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 Eu sou feio Mas eu faço bonito E quando pega a lina A menina dá um grito O que é? Tá vendo gente? Esse é o improviso Você dá o bola pra feio E ele acha que é bonito Você dá a bola pra feio Eu não preciso de tarminisco, que eu vou ter recrito na Quebrada. A quebrada, coloquei GR no mapa, junto com o Brenos, junto com o Jota, junto com o Mota, junto com o Rafa. Cê não apresa essa fita. Sabe que agora você é um garoto, nunca mais fala da história sem conhecer o Corre E aí você é o Neymar, Geralt ama! Mas o Salme é o mundo da mole, desse jeito, tá ligado? Mas você sabe que o ideal te machiga, eu tô tipo quando eu não me machiga, eu sou Neymar, eu sou Vinícius Juno, eu tô aqui no fundo, é só os racistas da liga! O meu tá cabeça me morreu! E o Pump não é o Mano Brown, e o Pat que nunca faz G no JP, que vai bater, que vai travar, Vê que grita, A que grita, é que vai matar, sai, cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai acabar, vai vestidinho, vire que agora é, agora é, é vestidinho! Opa, lembro o nome do cara, é JP, caralho! Quem tá redói? Então é isso rapaziada, obrigado por ter assistido o vídeo do teu final, se você acha que algo pode melhorar, deixa o comentário aí embaixo, que eu leio todos, posso não responder todos, mas eu conclui a maioria, solta mais, solta mais! E é isso, obrigado pela porra de sempre, até a próxima, e daqui a pouco vai ter vídeo novo aí, e a BDA 7 anos tá chegando, é nóis, e valeu pela porra de sempre! É, rapaz! Foda! Todas muito, muito boas, teve umas que eu já fiz reação no decorrer do vídeo, eu fui falando aí, se você quiser assistir, dá uma olhada aí no canal, porque vou te dizer, é uma melhor que a outra! Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agredoce__indie, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau! 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 E famine, à paz! Tchau, for this é I don't come with a God, but let me got you Every morning you see me, you go bonjour With a brighter sight, you will get a slice If you like the cake, you can have it twice Let me simplify this thing for you I'ma sing this song, kill this bitch while you watch